Com o tema Descobrimento do Brasil, o tradicional baile carnavalesco segura a seringa do Real Hospital Português, reuniu mais de 3 mil pessoas, entre autoridades, médicos e poliões. Seu Alberto, o 18º, segura a seringa e trouxe a seringa do Real Hospital Português em Nova Glória e a Igreja Mundial. Sem dúvida, nós fazemos saúde o ano todo. No carnaval vendemos alegria para o nosso povo. Acho que estamos dentro de alegria e saúde faz parte do nosso convite. Carlos Morales aproveitando aqui o segura a seringa com o invés de sangalo. Pois é, é outra face da vida do hospital. O hospital tem várias faces, uma delas é essa, uma face alegre. A gente passa o ano preocupado, tratando problemas graves dos doentes e hoje é o dia da gente se dividir. O governador do estado também marcou presença na folia e falou de sua agenda e dos preparativos para o carnaval deste ano. Esse vai ser um grande carnaval, carnaval muito animado, que encontra Pernambuco num momento muito especial, grande geração de emprego, Pernambuco chamando a atenção do Brasil. Nós queremos também que venham muitos brasileiros de todas as partes, ver o grande carnaval e ver o grande momento que o nosso estado vive. Prefeito, esse ano nós temos 80 anos igual de Eurosefano, ao seu valente é como benaceado, então esse é o carnaval de peso. Tem muitos beijos para a gente, com grande alegria, 17 bolos de carnaval, preparando o melhor do carnaval do Recife, oferecendo a melhor infraestrutura, e a gente está vendo que há três semanas do carnaval, essa animação já diz o que vai ser o carnaval do Recife. É o verso do carnaval do Recife, está surpreendendo na chamela programação, e só está aproveitando as prévias também. Sim, com certeza, a partir das prévias a gente já sente que o clima é o melhor possível, a população está extremamente animada, e acho que mais uma vez vamos fazer um grande carnaval. A grande tração da noite, a cantora Baiana Ivete Sangalo, além de alegrar os dois que lontaram o público português, fez uma promessa. A Baiana trouxe uma versão especial da apresentação que aconteceu em Nova York. No repertório, sucessos como Cadê da Lila, Na Base do Beijo e Acelera Aí. Mas o público foi contagiado mesmo quando a cantora interpretou o típico ritmo pernambucano, o trevo. Ivete recebeu em 2001 o título de Cidadã Pernambucana. Apaixonada pelo Estado, ela fez uma promessa aos seus conterrâneos, conquistados ao longo dos anos. Ivete, você até já é cidadã pernambucana, né? Eu, há muitos anos. E quando é que os pernambucanos vão ver você no maior bloco do mundo, o carnaval do Galo da Madrugada? Minha filha, não é um sonho. Eu falo isso com o baiano, vai pra lá, né, sua donada. Mas eu ainda vou encontrar um jeito, estava falando aqui com os amigos meus, de um jeito de vir, nem que eu saia antes da minha apresentação ou que eu venha depois da minha apresentação em Salvador. É porque o carnaval de Salvador, você sabe que também é um chamego gostoso, é tarde. São cinco dias de carnaval, eu canto seis, sete horas por dia. Então, do ponto de vista físico também, é uma exaustão muito grande. Mas vontade, você pode saber. Que eu sempre brinco, ao invés de sangá-lo da madrugada, eu estar aqui junto com a turma. Você é baiana, mas aqui é sua segunda terrena. E o que é que está faltando? Vem logo aqui pra gente, né? Não é, mulher. Vamos rezar e vamos fazer força. Eu vim aqui, com certeza, porque é tanto carinho, você vê aí. Cheguei aqui hoje, vou voltar na Olinda Bia. E eu fico arranjando um bocado de coisa pra vir pra cá. Eu vou arranjar os festas pra gente ir pra Recife. Só esse ano eu acho que já venho umas quatro vezes a Recife. É muito bom. Joara, então quer dizer que você só veio pra ver a Ivete? O único motivo, o verdadeiro motivo que eu tô aqui é a Ivete. Sou seguidora dela, não perco o show dela. Onde ela tá, eu tô. Interior, pode ser onde for. Todo canto que Ivete tá, eu sempre tô atrás. Mas já tirei foto com ela duas vezes e pretendo hoje conseguir tirar pela terceira vez. Vete, por falar nos seus fãs, tem uma lá fora que se chama Joaria. E eu queria que você mandasse um beijo pra ela. Ela disse que já te viu três vezes. E a gente queria realizar esse sonho de você falar pra ela aqui agora pela TV Clube. Não só pra Joaria, mas pra todos os fãs que ficaram lá fora. E os fãs de Pernambuco. Eu amo vocês. Obrigada pelo carinho. Essa alegria que eu sinto quando eu venho a Recife. A culpa é de vocês. Um beijo enorme. Joaria, um beijo pra você também gostoso. A culpa é de vocês.